Do livro Momentos de Meditação e Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Ascetismo Existem pessoas que a pretexto de buscarem a paz espiritual odeiam o mundo, literalmente, e se entregam uma vida de desprezo a tudo e a todos, um ascetismo fanático longe da lógica e da razão. Algumas, embora nos mereçam respeito pelo esforço e intenção, não passam de personalidades psicopatas que se entregam ao mecanismo de fuga sob pretextos que se lhe tornem fundamentais. Pretendem a felicidade espiritual por meio da mortificação física e creem que no recolhimento pessoal e no isolamento conseguirão a morte do ego. Propõem-se e entregam-se à inação, como meta da vida, na expectativa de uma paz que é inoperância, anulação do ser. O espírito reencarna para evoluir e jamais para estagnar. A reencarnação é processo de iluminação pelo trabalho, pela transformação moral. Renascimento significa oportunidade de crescimento pelo amor e pela sabedoria. Quem se isola, reserva-se à negação da vida e o desrespeito a Deus, embora sob justificativa de buscá-lo. Em toda a criação, vibram em uníssono as notas ritmadas da ação, que geram progresso, e do movimento que responde pela ordem universal. Inatividade e água estagnada guardam as miasmas da morte. No cérebre diálogo entre Krishna e Arjuna, responde o bem-aventurado ao jovem príncipe Pandava a respeito da ação do Bhagavad Gita. É vã quão vergonhosa a vida do homem que, vivendo nesse mundo de ação, tenta abster-se da ação, que, gozando o fruto da ação do mundo ativo, não coopera, mas vive em uma sociedade. Aquele que, aproveitando a volta da roda, em cada instante de sua vida, não quer pôr a mão à roda para ajudar a movê-la, é parasita. E um ladrão que torna, sem dar, coisa alguma em troca. E prossegue. É sábio, porém, aquele que cumpre bem os seus deveres e executa as obras que são para fazer-se no mundo, renunciando aos seus frutos, concentrado na ciência do eu real. Jesus, o excelente Mestre, viveu trabalhando, exaltando o valor da ação como um meio de dignificação da paz. Dentro do mesmo enfoque, Allan Kardec estabeleceu a tríade do trabalho, solidariedade e tolerância, completando que só a caridade salva, por ser esta a ação do amor a serviço do homem e da humanidade. Joana de Ângeles A CIDADE NO BRASIRO Amém.